E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer aquele set review de uma forma um pouco mais rápida da mais nova coleção de Pokémon TCG que chega aí pra nós dia 3 de maio. Esse tipo de vídeo é muito difícil de fazer, agora o algoritmo do YouTube tá valorizando muito o like, então se você puder deixar o seu like já desde o início e puder recomendar esse vídeo pra algum amigo seu que também joga Pokémon TCG vai ser de grande ajuda pra continuar incentivando esse tipo de conteúdo, beleza? Lembrando que esse vídeo é uma baita produção incentivadíssima pelos padrinhos, que são realmente as pessoas que mantêm esse canal de portas abertas, tá? Começando com os mecanismos de aceleração que essa coleção nos traz, nós temos o apoiador Red Challenge, basicamente uma versão da busca computadorizada aí pra quem é mais nostálgico, né? Descartando duas cartas da mão pra buscar qualquer carta no seu baralho e colocando na sua mão. Nós temos um reprint do Poké Gear 3.0, que tava 10 anos fora do formato, né? Você olha a set do topo do baralho, pega uma carta apoiador que encontra lá, revela e coloca na mão e depois embaralha tudo. Temos a Green Search, você não pode jogar essa carta se possuir algum Pokémon com habilidade em jogo, então já é específico pra alguns decks, porém é uma carta muito boa. Você procura no seu baralho por duas cartas treinador e coloca na sua mão, então ela é tipo uma Skyla 2.0, só que no habilites, entendeu? Nós temos o DDNGX, que chega pra ser Game Changer, talvez como possível substituto já de uma Tapolele GX. Habilidade dele muito próxima aí do efeito do Professor Carvalho, Professor Juniper, Professor Scamore. Você joga ele e você pode descartar a sua mão pra comprar 6 cartas, ao invés daquele clássico de comprar 7 que a gente tava acostumado. Os outros efeitos da carta eu acredito que não são muito interessantes. Aqui você tem que saber que é um Draw Power com 160 de vida. Ele é delicado, mas vai te ajudar a comprar muitas cartas. Outra carta muito interessante dessa coleção é o Electromagnetic Radar ali, porque basicamente você pode buscar por uma combinação de dois Pokémon GX elétricos, tá? Então o que vai acontecer? No deck de Picarom, por exemplo, essa carta cai como uma luva, porque você pode buscar o próprio Pikachu Zecron e um DDNGX. Então você já coloca e segue o jogo descartando a mão pra montar aquele Full Blitz logo no T2. Agora vamos falar do que a coleção Sai Lua 9 fez para os Pokémons elétricos. Agora a gente vai ter essa daqui fazendo pelos Pokémons de Fogo. Começar falando do Blascephalon Baby. Ele é um Pokémon que com 3 energias ligadas nele, ele consegue dar o Fireball Circles. Você pode descartar quantas energias de fogo da sua mão. E esse ataque causa 50 de dano pra cada carta descartada dessa forma. É uma carta que é outra criatura, então vai aceitar o Bichurin, vai acertar o Wishful Baton. Então você vai tentar jogar mais ou menos nisso. Nós estamos falando de uma versão mais barata, que dá apenas um prêmio, onde você vai dar uma baita dificuldade ali pro seu oponente no geral. O Baby Blascephalon fez muito sucesso lá no meta japonês. Vamos ver como é que ele reage aqui. Temos também o Arcanine, uma versão não GX, né? Até coloquei a imagem pra gente ver dessa coleção. Com 3 energias, batendo 120. Liga 2 energias da pele de descarte em um dos seus Pokémons no banco. E depois ele vai causando 190 de dano. É um atacante não GX com uma porrada muito forte. Nós temos como Engine de Fogo, agora veio a Saleslow, que pode ser um grande parceiro aí do Reshiram Charizard, junto com o Heat Factory, né? Os dois aí trabalham muito parecido, só que o Heat Factory é uma Ultra Prisma. O Salazar você pode ter até mais de um no deck. Charizard e Reshiram chega pra ser o rei, na minha opinião, do formato. Ele é o rei do formato até hoje no Japão. A gente sabe que tem respostas de água, tem tudo, mas essa carta, ela chega, na minha opinião, pra sair quebrando tudo. Igual o Pikachu Zecron fez. O Pikachu Zecron tem um pouco mais de recursos, só que eu acho que o Reshiram Charizard, ele faz um trabalho mais fácil, entendeu? O Fogo, por conta de todas essas cartas que a gente ainda vai mencionar nesse slide, tá vindo muito forte, né? É um aliado aqui, um GX Tag Team com 270 de vida. Ele tem uma Energia de Fogo, uma Incolor, ele dá o Ultra Age, um ataque clássico do Pokémon de CG, pra 30 de dano, mais 10 pra cada dano nele. Então, é muito problemático você causar um dano no Reshiram Charizard pra não nocauteá-lo. Ele vai te devolver esse dano, provavelmente num custo muito barato, e vai preparar um outro Pokémon pra te dar um golpe muito forte. Com 4 energias, ele consegue dar o golpe de chamas pra 230 de dano, e ele não pode mais usar esse ataque. Ele tem ali o Labareda Dupla, é um GX com 3 energias, causa 200 de dano, e se tiver mais 3 energias ligadas, você causa 100 de dano a mais. Então, é um nocaute garantido, não importa o que esteja acontecendo, porque o restante do efeito desse ataque é que não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do porente. Nós temos o Welder, baita apoiador, né? Acelerador, aceleração de energia pra Pokémon de fogo, que precisa de muitas energias. Como apoiador, cara, e ainda veio com Draw Power. Meu Deus, essa carta é muito absurda, provavelmente vai ser traduzida pra nós como Soldadora. Ela liga duas energias de fogo da sua mão a um dos seus Pokémon, e aí compra 3 cartas. Aí a gente tem em combinação ali com o item, né? O Fire Crystal, que também vem nessa coleção, que você coloca 3 energias de fogo da pilha de descarte na sua mão. Temos também o Volcanion, que seria o melhor starter pra qualquer um desses decks. É uma característica dos decks de fogo nesse formato, provavelmente não importa o resultado da moeda. Se você ganhou a moeda, você vai mandar o oponente começar, se você joga de Volcanion. E se você perdeu paciência, só vai lá, vai de Volcanion mesmo, porque com uma energia, você pega uma energia e liga em outro Pokémon seu, você já tá acelerando, porém, se for a primeiro turno seu e você não começou a partida, você vai ligar 3 energias. Então, no seu turno 2, você já vai tá colocando uma imensa pressão em cima do seu oponente. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do No Hands, né? Uma menção aí do nosso amigo Gabriel Modesto. Aqui um pouco mais indo pra aquele lado do controle, né? A gente tem o Gardevoir e Silveon, chega pra ser meta também, na minha opinião, Tier 1. Com uma energia incolor, ele procura por duas cartas de fada do baralho e liga nos seus Pokémon do banco como desejar. E depois ele tem, por 3 energias, 150 e você move quantas energias você quiser dos seus Pokémon pra outro Pokémon. Aí tem um GX que é a grande parte engraçada aqui. 200 de dano, se esse Pokémon tiver 3 energias adicionadas a mais, o seu oponente embaralha a mão no deck. Ele fica sem mãos, vai ficar literalmente sem mais nada pra fazer. E aí, nessa coleção, chegam dois Fairy Charms absurdos, né? Chega o Fairy Charm Ability e o Fairy Charm Elétrico, que é uma resposta excelente para o meta atual. Já vai parar o Picaron aí, vai dar uma certa dificuldade, talvez obrigando o pessoal aí a usar um, né? Vai ter que usar um ventilador de campo aí e aumentar essas listas que não estão usando. A gente tem o estádio Desert Power Plant, que cada Pokémon GX e X em jogo não possui habilidade. Esse estádio também é um baita meta changer, viu? Dependendo da quantidade de uso que ele tiver aí, vai mudar e muita forma com que os decks estão jogando. Temos o Ronshkron GX, noturno, 210 de vida. Ele tem, grande graça aqui, a habilidade Roller of the Night. Enquanto esse for o seu Pokémon ativo, o oponente não pode jogar nenhuma ferramenta Pokémon, energia especial ou cartas estádio da sua mão no próximo turno. Nós temos ali uma energia noturna e duas incolores para o Rocket Splash dá 90 de dano e causa 30 de dano em dois Pokémon GX ou X no banco do oponente. Ele tem um, né? Uma Night Spirit do Dark Ray X um pouquinho melhorada, porém limitada a Pokémon GX e X. O GX dele não é muito justo ali, já chama um fera, o oponente revela a mão e você descarta duas cartas de lá. A graça disso daqui é que este é um Pokémon estágio 1 que assim como, né, por conta do Eevee ali, da habilidade, você também consegue trazê-lo o mais rápido possível por causa do item Dusk Stone, que se você possuir um Pokémon em jogo que evolua para Miss Maggles, Ronshkroll, Chandelure e Aegislash. Não importa se é um Pokémon normal ou a versão X, você pode usar esse item para buscar ele no deck e colocar em cima da sua primeira evolução. A Miss Maggles tem uma habilidade que no seu turno você pode nocauteá-la para comprar cartas, então é um certo draw power para você continuar ali controlando o seu oponente e levando em consideração que você ativa todas as counters, né, utilizando esse tipo de efeito aí com a Miss Maggles. Agora essa coleção também traz um baita up para Pokémons baseados em evoluções, né, então as evoluções aí estão no ápice com a Triple Boost Energy, uma energia que vale por três incolores, só que você tem que descartar ela no final do turno, porém atacou, né. Persons GX, 200 de vida, habilidade Catwalk que é muito parecida com basicamente o apoiador que a gente tinha um Teammates antes. Ele tem um Revenge, dependendo da situação pode ser interessante, ele causa 10 de dano mais 20 para cada Pokémon na sua pilha de descarte, é um usuário de Triple Boost Energy, ele tem um Slashback GX para 150 de dano e substitui esse por um dos Pokémon no seu banco. É muito parecido com o GX do Golissopod ali, né, a mesma coisa praticamente. Algumas coisas, mandar um Pokémon ativo que tem uma habilidade, né, mais interessante, você deixa ele ali, é um ataque, dependendo da situação, com Triple Boost Energy, o dano que você precisar causar é algo relevante. O Dilgong, aqui também como um excelente usuário, né, de Triple Boost Energy, o Trish é que é um estágio 1 com apenas 60 de vida, mas o ataque Dual Blizzard é muito significante, principalmente se o Baby Blast Cephalon for um deck muito do meta, coloquei eles aqui como exemplo, porque o ataque dele causa 60 de dano em dois Pokémon do oponente. Então ali você consegue, basicamente, dar 60 de dano ali nos Blast Cephalons, como ele tem fraqueza, você consegue dobrar isso daí, já fechar um Knockout, tirar ali talvez um Blast Cephalon. O Pokémon precisa de 3 energias, então vai ter que usar muito Beast Ring e para voltar para a partida não vai ser algo tão fácil com um simples ataque do Dilgong. Outro Pokémon que fez sucesso lá no meta japonês, eu não sei como vai vir aqui para o ocidente, mas foi o Wism Scott XX, ele é fada, 190 de vida. A habilidade dele, Fluff Cotton, toda vez que ele receber dano de ataque você tem que jogar numa moeda, se der cara você previne aquele dano. Então isso ao longo da partida vai acabar te ganhando alguns turnos, vai te dar um certo tempo para você poder usar o ataque Energy Blow, que é 10 de dano mais, 30 para cada energia ligada a ele. Então é muito parecido com o ataque da Gardevoir GX, você pode usar o Bush da própria Gardevoir GX, a habilidade dela para dar um up nesse Pokémon, utilizar de Wishful Batum e para ganhar mais tempo ainda contra o seu oponente, usar o Labyrinth, o Wanderous Labyrinth, que vai ajudar um pouco os Pokémon de fada e prejudicar os outros. Alguns danos, inclusive com uma Triple Bush Energy, você vai acabar fazendo alguns Pokémon serem inúteis com esse estádio. Outra temática muito forte com essa coleção é que o Deckout, as estratégias baseadas em 1000 estão ficando muito fortes pelo Sargento, o LTSurge. Se você estiver perdendo a partida, você pode jogar três cartas de apoiador, incluindo esta. Então, isso é um uso infinito com o Lusamine, você pode usar algo de Descartes, você pode usar algo de Draw Power, nós temos já essa linha metálica que está muito forte para essa área de controle, o Lucario, como é o Metal GX, o Tag Team, ele por uma energia incolor, pode jogar em qualquer coisa, é isso. Ele vai dar o GX que deixa para o resto da partida, o que é um efeito insano. Todos os Pokémons metálicos recebendo menos 30 de vida, menos 30 de dano. Nós temos ali o Metal Core Barrier que reduz 70 de dano em ataques de Pokémon metálico, porém é uma ferramenta que você tem que descartar no final do turno. O meu Metal, como uma opção barata, não é um Tag Team para dar três prêmios e tudo mais, você consegue descartar um Pokémon metálico e dar só um para curar 100 de vida. Então é meio absurdo isso daí, você vai tankando e vai em busca do 1000 aí do seu oponente. O Lucario produz energias incolores, ele bate 50 e liga uma energia metálica do baralho nele e depois no próximo turno ele já tem um impacto pesado para causar 150 de dano aí, algo bem interessante. Nós temos o apoiador Giovanni Exile, você vai escolher dois Pokémon no seu banco sem marcador de dano que é muito importante, talvez dá uma força aí para o Santuário da punição nesses casos, mas você vai poder descartar esse Pokémon e todas as cartas ligadas a ele. O que é algo muito grande porque nós temos alguns Pokémon no formato que entram em jogo, fazem um certo efeito e depois eles se tornam meio que inúteis. O Marshadow tá por LGX, o próprio DDN e nós temos algumas coisas aí que são interessantes. O Diglett ali, você simplesmente quando ele entra em campo, se você descartar ele com o Giovanni Exile, você mila uma carta do topo do deck do oponente e o Raidon, que se você tiver usado o Giovanni Exile, você acaba milando cinco cartas do topo do oponente. Novas estratégias aí para quem gosta de Deck Out, quem gosta de Mil, essa coleção não está falhando nisso. Agora os Pokémon lutador aqui, os Rock Balboa dessa coleção saiu Lua 10. Temos o Marshadow Machamp, baita carta na minha opinião. Ele também tem um Vingança, uma Energia de Luto, Minkolor, 30 de dano. Se um Pokémon for nocauteado no turno anterior, ele vai causar 90 a mais de dano. Por três energias ele tem 160 de dano sem efeito e depois ele tem o Auge do Heroísmo por três energias 200 de dano. Se esse Pokémon tiver apenas uma energia ligada adicional aí, for nocauteado no próximo turno, ele não vai ser nocauteado, ele segura com 10 de vida. Também é algo ali na área do Fox Ash, muito tranquilo, né? Ele vai bater um GX dependendo da situação já com aumentativos aí, né? Vai aumentar esse dano, tem muita coisa pra aumentar o dano de Pokémon de luta no formato e ainda vai ficar vivo não importa o dano que o cara cause no Machamp no próximo turno. Claro que o efeito pode ser sempre resetado como qualquer efeito do jogo. O estádio chega pra ajudar bastante, né? Sempre que tiver uma energia básica ligada, os Pokémon causam 10 a mais de dano e se você estiver perdendo a partida, os seus Pokémon vão causar 40 a mais de dano. Temos aqui o Crabominable que também talvez seja um Rogue, né? Interessante aí pro formato, é uma das cartas que vem no kit do pré-release. Ele dá 30 de dano e 60 a mais pra cada Pokémon a menos que você possui que o seu oponente. Então a ideia desse deck é jogar de Quad Crabominable mesmo e dependendo da situação pra você pegar o oponente de surpresa, jogar com Giovanni Exile. Você tira os Crabominable, aumenta o seu dano e fecha aquele nocaute. Stacataca é um Pokémon com habilidade que pode ser um baita Tunker, né? Pode subir até 200 de vida sendo um Pokémon básico. 110 de dano é um dano interessante pra ele porque ele consegue fechar nocaute na maioria dos Pokémon com fraqueza lutador. O Quegzar chega pra ser um baita up no deck de Naganadel. Esse deck acho que vai subir aí pra muito próximo do Tier 1 se não for um Tier 1 porque é um Pokémon lutador que ataca com energia de água. Tem Zoroark, tem Pikachu, Zecron muita coisa com fraqueza lutador interessante e ele consegue bater 120 de dano que também é um bom número pra você fechar os 240 exatamente o número que você precisa pra nocautear o Pikachu Zecron. Hitmon top aí para os amantes do Rogue é a peça final do combo, né? Da coleção anterior que já tinha iniciado com Hitmonchan e Hitmonlee é uma pegadinha interessante aí também pra quem gosta desse tipo de estratégia. Os Pokémons Psíquicos vieram com uma baita temática meio que voltada pra Spread nessa coleção. O Izzin ele tem ali, né? Entre os turnos se ele for um Pokémon ativo você coloca o marcador de dano em cada um dos Pokémon básicos do oponente. E ele tem um ataque muito parecido com o Flying Flip do Tapu Koko por duas energias ele dá 40 no ativo e 20 em todos no banco. Essa é a única diferença é uma nova tech aí, né? Para decks Spread e uma nova estratégia aí está sendo construída. A linha toda do Gengar também trabalha de uma forma interessante pra sair colocando dano desde o Ghastly o Ghastly sendo nocauteado já coloca dois Raunters em campo o Raunter também sai distribuindo marcadores e o Gengar sempre que você coloca ele em campo uma vez por turno você consegue distribuir seis marcadores de dano em todo o Pokémon GX e X da forma que você quiser. O Marshadow deixa você descartar um estádio em jogo então é interessante você descarta ele pra descartar um estádio e o ataque dele por uma energia incolor podendo jogar em qualquer deck é suficiente pra, né? Matador de Buzz Holes aí, né? uma tech muito automática para outras criaturas porque os Buzz Holes são os que tem fraqueza psique então vai causar 140 de dano é um dano muito monstro é uma carta pra tirar estádio e anti-Buzz Holes totalmente. É, do outro lado ali com o Mew Mewtwo nós temos o Mew com a habilidade igual a do Mr. Mime não deixando ninguém tomar dano no banco e o Mewtwo ou algo muito parecido ali com o Versusseeker mais lento porque ele vai pegar um apoiador da pilha de descarte e vai colocar no topo do seu deck Ultra Green aqui porque basicamente os pokémons relevante de grama vieram todos ultra bichos nessa coleção Buzz Holes e Fenomosa chegou jogando muito no Japão porém chega aqui eu acho que um pouco mais fraco porque lá no Japão quando sai ele ainda não tinha coleção com o Restirante e a Lizard aqui saem as três coleções juntas acho que deu uma surfada o deck inclusive Quad Fenomosa e Buzz Holes aqui vai ter que ser um pouco corajoso aí pra conseguir jogar com isso no meio desse tanto de upgrades para decks de fogo por uma energia de grama ele dá o soco jato pra 30 e 31 pokémons do banco três energias solo elegante pra 190 e durante a próxima vez de jogar o dano base de ataque de solo elegante será 60 então você bate 190 depois diminui pra 60 por uma energia de grama você tem o jogo de criatura pra 50 se algum dos pokémons do oponente foi nocauteado pelo dano desse ataque você pega uma carta de prêmio a mais se este pokémon tiver pelo menos sete energias adicionais você vai pegar três cartas de prêmio a mais ao invés de um é um ataque que se você fez uma estratégia certinha planejou ali você consegue fechar o jogo com esse GX com oito energias no Fenomosa e Buzz Holes você vai comprar um prêmio garantido mais três já são quatro e com Beast Bringer um item aí dessa coleção se você não comprou nenhum prêmio ainda nessa partida você vai acabar comprando uma carta de prêmio a mais então se você matar um GX com um GX você já fecha o jogo compra os seus seis prêmios de uma vez é meio que um exódia você está meio que tentando construir um negócio muito difícil mas é um combo construiu acabou a partida temos aqui o Ultra Forest Kartevoi esse velhinho aqui das ultra criaturas no meio da floresta durante esses turnos os ataques das suas ultra criaturas não são afetados por qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente a Kartana surge aqui como um atacante não GX 70 de vida meio papel a Kartana que literalmente é meio que feita de papel uma energia de grama Big Finish para 10 de dano e se você tiver exatamente quatro cartas de prêmio esse ataque causa mais 120 de dano é suficiente para nocautear qualquer Pokémon com fraqueza a grama do formato menos o Weylord não, o Weylord é meio embaçado ali mas aí já é uma tete né dependendo da situação se você tiver Rainbow Energy pode ser bastante interessante a Kartana por uma energia de grama e duas incolores ele dá o Falso Swipe joga uma moeda e sai Coroa você coloca marcadores de dano no Pokémon ativo do oponente até que ele fique com 10 de vida restante dependendo da situação do estádio por exemplo com aquele Weezing você vai fechando alguns danos aí também pode ser interessante agora são cartas que elas tem um certo potencial mas eu acho que não chegam para ser meta tudo bem elas chegam bem distante a gente tem o Blastoise e GX que eu acho que automaticamente comba com o Blastoise da coleção anterior do deck inicial ele recebe 30 menos de dano ele tem ali o ataque Rocket Splash para 60 de dano você embaralha qualquer quantidade de energia elétrica ligada a este Pokémon no baralho e causa 60 de dano para cada uma que você embaralhou desse jeito então você vai tentar ter umas 4 energias para conseguir um knockout mais seguro contra Pokémon maiores mas eu não sei se é algo tão interessante assim por uma energia de água ele tem um Big Geyser você liga quantas energias de água quiser da sua mão nos Pokémon da maneira que quiser Deluge ali Reindense desde o Base Set só que agora por um GX eu acho que isso é muito caro temos o Spiritomb com o Instant Fizz que é um combo meio que automático aqui né durante o seu turno você pode colocar um marcador de dano neste Pokémon então ele não está recebendo ataque está recebendo o marcador que você quer a quantidade que você quer você está no controle e o Instant Fizz ele bate simplesmente por duas energias em colores ele tem um Zap Trap para 30 de dano vezes cada quantidade de marcadores ali em todos os seus Pokémon então você faz Spiritombes para cada marcador de dano cada Spiritomb você aumenta 60 de dano do Instant Fizz e você consegue sair batendo horrores com 4 Spiritombes você está batendo 120 no primeiro turno e o seu cara tem fraqueza 240 Porygon Z um Pokémon que chega com habilidade para deixar você colocar quantas energias especiais você quiser nos seus Pokémon desde que elas estejam na sua mão nada tão especial assim porém estágio 2 mas acho que vale o teste algumas estratégias surgirão em cima disso Greninja Zoroark acho que chega um pouco tarde aqui foi meio que no limite ele seria a próxima coleção lançada logo depois de só e lua 9 mas eu acho que agora não chega com tanta força assim ainda mais com tantos Pokémon lutador bom no formato Tag Team 250 de vida com fraqueza lutador qualquer ataque com 130 de dano está te dando aí 3 prêmios muito fácil então é algo complicado para uma energia de luta e o Minkolor ele dá o pulso sombrio para 30 mais e o ataque causa 30 de dano para cada energia de luta ligado em todos os seus Pokémon muito parecido com o Dark Ray X só que aqui está muito pesado você vai conseguir fazer essa aceleração vai conseguir dar o rush porém você perde 3 prêmios de uma forma muito muito fácil o Vikavolt chega aí tipo se tiver uma carta estágio ele não possui fraqueza então você já segura essa onda dele ter essa fraqueza lutador por 4 energias ele dá o Lightning Strike para 120 de dano e você pode descartar todas as energias elétricas ligadas a ele se você fizer isso você causa mais 100 de dano 220 no total é uma menção honrosa ali o Sr. Charjabug que ele pode ser ligado com uma energia especial em Vikavolt e Vikavolt X ele tem um efeito muito parecido com o Electrode da Evolutions no qual ele é uma energia especial que gera duas energias elétricas bom pessoal lembrar os senhores que a Playground ainda está com pré-venda com um preço excelente de Elos Inquebráveis a nossa Soilua 10 toda a linha de produtos Triple Packs Booster Box Deck Inicial Booster Avulso nós vamos te dar 10% de cashback na sua compra em pré-venda então aproveite o preço vai subir o preço tabelado já aumentou esses são os últimos dias faça a sua pré-venda pela Playground você vai estar dando uma força aqui para o patrocinador oficial do canal você pode utilizar o cupom Tilsan para 5% de desconto e depois ganhar 10% do valor da sua compra em crédito na loja para quando saírem as cartas avulsas quando você já souber a sua bailiche saber as cartas que você vai precisar as que vão ser mais relevantes como as que eu mostrei nesse vídeo da Soilua 10 você já vai ter um certo crédito e na sua compra de carta avulsa você ainda pode utilizar de novo o cupom Tilsan eu sei que nesse vídeo eu não vou mostrar a bailiche eu vou deixar a bailiche em um vídeo separado e depois eu volto também com a análise completa da coleção Soilua 10 falando carta por carta aqui eu falei das mais relevantes tudo bem? porque eu acho que esse vídeo ele precisava sair com um pouco mais de urgência e a forma que eu tinha que conseguia trazer ele pra vocês era assim eu acho que também fica interessante porque vai atingir um certo público pessoal que quer algo mais resumido não quer uma análise tão profunda dentro de cada uma das cartas mas eu vou fazer assim como eu fiz da Soilua 10 da Soilua 9 nessa coleção Soilua 10 também inclusive recomendo que você assista a análise anterior da Soilua 9 porque diversas coisas você vai acabar interligando e vai conseguir aprender espero também que seja um pouco te ajude um pouco no pré-release pra você saber exatamente o que que tá jogando o que que não tá jogando cartas interessantes pra você guardar e quais são as suas primeiras moedas de troca dentro desse meio aqui dessa coleção Soilua 10 Elos Inquebráveis bom pessoal mais uma vez agradecer aos padrinhos todos os padrinhos do canal vou colocar um link na descrição se você quer ajudar a manter esse canal de portas abertas e participar de brindes incríveis todos os meses são coisas muito legais mesmo participar do nosso grupo de WhatsApp é um grupo muito unido lá que tem ajudado bastante é graças a vocês que eu consigo dedicar o meu tempo pra fazer esse tipo de vídeo show espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia se ficou alguma dúvida dessa análise coloca nos comentários e se eu tô puxando muito essa tô fazendo uns negócios eu tô sentindo que eu tô falando de um jeito meio estranho ontem eu apertei o aparelho talvez a minha dicção esteja um pouco ruim mas tenha um certo paciência e me perdoe por isso aí também tá bom gente que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e virou o feed dos brothers tamo junto valeu demais hein uh